depois eu sair o ar ele é meio devagar na parada mas não fica fangona se não depois eu sair aí o cara disparou uma né foi não preciso moleque eu não jogo não e não vão nós dois vou sair também aqui beleza a nossa casa aqui de chave é a bola do secador da mãe ali eu falei a já foi já tô com um grupo e um Coletão aqui, um kit médio Porra, mano Pensei que ele ia aumentar o mapa Você viu o bicho miserável? Pai da miséria é o bicho Mano, até ele chegar no 36 Mano, não é bom chegar Não é bom chegar Pra ele Se chegar no 36, ele vai ter que chegar Mais ou menos lá na semana 3, eu acho Porque demora, cara Você tem que passar nível Pra poder chegar lá Eu sabia que ele era miserável Mano, 30 real, mano 30 real, você come 3 salgados Cagou ali, velho E foi embora Não dá pra entender, velho Esse cara, bicho Ali é Adriano que não joga essa porra que comprou, mané O cara ficou miséria Ah, tem um coletinho aqui, mano Ah, 6 granadas aqui, mané Aonde, coletinho? Granada tá em cima Aqui embaixo Aonde? Embaixo Ali, ó Não, tô aqui Pega lá o bagulho aqui A granada Aqui, ó Coletão Tem espaço pra levar? Não Tem que ser esse coletinho Então, vou levar Hitbat, você tá levando não, né? Não Então, vou deixar o group aqui E vou levar o coletão Depois, podia deixar pelo menos Botar mais um espaço, velho De... Só que também vai ficar apelo pra caralho, velho Agora, qual que eu vou largar pra lá? Hoje, eu tinha aula de bateria Eu tô nem querendo ir mais nessa porra, mané Desanimei E que? Desanimei já Da aula de bateria Da aula? É Não, de aprender, tá ligado? Ah Poxa, parada é chata pra caralho, velho Chato mesmo Antigamente, eu achava que era da hora E tal, porra Quando eu vim a mãe, saiu Obrigado, eu ir pra igreja Quando eu era moleque Tipo assim Eu fiquei treinando igual retardado Semana passada Cheguei lá, o cara falou Que eu não tava fazendo certo ainda Mara Parada da pegada Da baqueta Tomar no cu, mano Eu nem peguei, nem treinei Porra nenhuma Treinei Fortnite Semana toda Aí sim Aí Da XP, né Mano, nunca mais joguei com aqueles caras, gordão O Hélio, né? 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 Mandei mensagem com o Hélio, ontem Ah, eu mandei aquele vídeo, né? Pra ele lá, né? Não sei o que lá Não sei o que lá Do bêbado Aham Olha o Magic Kit aqui, mano Embaixo Quanta gente morre por causa de um bêbado Aí tem quanta gente que nasce por causa de um bêbado É da hora andar de carrinho, mané? Olha o carrinho aqui, carrinho, 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 carrinho. Em cima, né? Se esconde aí. Vou entrar aqui dentro. Tem um baúzão aqui, mano. A pipoca tá assando, vamos lá. Aonde? Tá escutando não. Tá escutando mesmo, é atirado. Deixa quieto. É um drop isso? É, mano. É um drop aí. Aonde? Tá aqui? Sniper, mano. Tô nego vindo, tô nego vindo, hein? N.E. N.E. Aonde? N.E. Lá de onde nós viemos. Cadê você, mano? Tô aqui, do lado de cá. Olha lá. Tô lá no portal. Então, vambora. Vem, vem, vem. Vamo lutar pra lá. Ah, tô vendo, tô vendo. Tá aqui em cima. Calma, não vai de vez não. Calma. Cadê o cara, mano? Cadê o cara, mano? Cuidado na armadilha. Cuidado na armadilha. Foi, 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 foi pra vala. Deu match kit. Tem dois, né? Tem dois, né? Toma um aí. Tem dois, né? Toma um aí. Peguei a Tati. Peguei a Tati. Eu vou levar a atadura no lugar da Famas aqui. Tem coletinho aqui, tá? Lá na frente do. Tô levando a atadura no lugar da Famas. Bob, construtou o bicho, velho. Cê viu? Trabalheira, mano. Aqui, ó. Tem munição aí? Tem. De quê? M4? Tem. De 190 e pouco. Precisando? Não. Pump azul aqui, ó. Quer levar a Tati, mano? Tem duas Pump Azul aqui, mano. Quer levar a Tati não? Vou ficar com a Tati. Tá. Tô ameiçando 12? Oi. Não. Tô de boa. Pensei com a 2 de cabelo aqui, se quiser. Tô com o verde. Ah, eu também. E M4, tadinho aqui com o. M4 não, tô com aquela arma nova. Snipe tá comendo aí. Aqui, aqui na frente, deixa quieto. Aqui na frente mesmo, né? Deixa a treta acontecer. Passou 2 à esquerda. Vai não. Vai não. Vou pra quê, mano? Deixa eles. Pra trás da pedra, né? Tá então sim, viado? Vão, 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 vão pegar. Vão pegar. Vai pela rampa que eu vou por aqui. Calma. Tão ganhando o caixote? Tão. Não foi. Outro tá aqui. Vai não tá aqui, ó. Ah, show real. Porra, velho. Ai, fodeu. O cara aí, mano. É em cima aí, ó. Ele vai cair. Ele caiu, 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 mané. Boa, salveu, salveu, salveu. Tá vindo outro. Ah, show real. Tá vindo outro, viado. Agora fodeu, mano. Se rila, se rila. Se rila, mané. Tá aqui, tá me vendo? Porra, era só apertar quadrado, viado. Pega o coletinho aí, ó. Ele vai correr para a sexta e pega ele, mané. Tem coletinho aí, mané. Toma aí, ó. Depois. Aí embaixo. Mané, ele vai te ouvir. Você vai com essa trocação de arma aí. Dá para você usar o colete, mané. Pega o coletinho aí, ó. Do outro lado. Ali ali, na direita. A granadeira. Muita o peixe cá. Muita o peixe cá. Muita o peixe cá. B動. B動. Deixa eu... Mas... Mas... Muita o peixe... Mas... Mas... Ma... Mas e mais... E aí Min